Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, eu quero apresentar aqui um vídeo que eu achei e assim, acontece um mistério na Lua. É um dos assuntos mais debatidos na ciência de verdade, na Terra Plana. Então, dois debates que acontecem sobre a Lua é... Será que ela tem luz própria? E como são criadas, como que acontecem as fases da Lua no modelo verdadeiro de Terra? Então, neste vídeo eu vou mostrar algo para vocês aqui, surpreendente, é um mistério. Ano passado eu já tinha mostrado em um outro vídeo esse fenômeno, eu vou deixar aí na descrição para vocês, assistam depois. Então, sem mais delongas, vamos ver esse mistério aqui, meus amigos. Eu quero o comentário de vocês aí, tá? Tamo junto. Vocês conseguem perceber algo de estranho aqui nessa filmagem? Algo fora do comum, né? Que não foi nos ensinado. Vocês conseguem perceber vários pontos de luz aqui que emanam luz? Por exemplo, aqui ó, tá saindo luz desse lugar aqui, ou desse ponto. Aqui chega a criar um leque de luz. A iluminação é tão grande saindo desse ponto de luz, que ela chega a iluminar o chão da Lua e chega a sair raios de luz para todos os lados. E são vários pontos de luz aqui. Olha que coisa incrível isso. Vários pontos de luz aqui, aqui. E a gente só vê uma fase, desculpe, um lado da Lua, né? A gente só vê um lado da Lua. E isso é incrível, meus amigos. Né? Então, aqui dá pra ver bem. Aquele ali eu acho que é o maior deles. O maior foco de luz na Lua, né? E tem outro mistério aqui. Vamos analisar juntos aqui. Por exemplo, eles falam aí pra nós, né? Que o Sol está iluminando a Lua. Mas tem algo de errado aí. Se o Sol está iluminando a Lua, imagine assim, uma lanterna a mais muito forte, né? Praticamente um holofote aí de carro em luz alta, iluminando uma esfera. É, meus amigos. Teria que iluminar toda ela. E não só algumas partes. Porque aqui a gente vê partes escuras na Lua. As famosas manchas lunares. Né? E com um Sol gigantesco que eles apresentam pra nós, fortíssimo, um milhão de vezes a massa da Terra. Não interessa se o chão está, sei lá, mais úmido ou com uma composição diferente. Teria que iluminar igual. Não poderia ter partes escuras na Lua. Né? E a gente já observou. Observação faz parte fundamental da ciência. Que a Lua está perto. A gente consegue ver a olho nu essas manchas. Na próxima Lua cheia, observe e se lembre do que eu estou falando aqui. Se lembre de nós aqui, do canal Terra Plana Evidências. Observe a Lua e você vai conseguir ver a olho nu essas manchas lunares. Os detalhes da Lua. Né? Então quer dizer o quê? Que ela está perto. Né? Se a Lua estivesse realmente a 384 mil quilômetros de distância, a gente ia observar ela como uma estrela, meus amigos. Exatamente como uma estrela. Ela seria uma estrelinha no céu que se movia. Mas não. Mas não. A gente vê ela muito grande. Principalmente quando tem aquela super Lua. Coisa mais incrível. Né? Um fenômeno natural incrível. Né? Sinal que está perto. Está perto. Está muito perto. Né? Então entre 5 e 6 mil quilômetros aí, a gente tem que pesquisar muito ainda. Mas estamos no caminho certo. Né? Então a gente vê aqui pontos de luz. Então, assim, né? Como eu falei. Se fosse o Sol, teria que estar a Lua, teria que estar toda iluminada. E não poderia ter essas manchas lunares aqui. Mais escuras. Não. Então a gente consegue observar que são somente algumas partes da Lua, né? Que estão iluminadas. E esses pontos aqui que estão emitindo luz. E se eu falar para vocês, meus amigos. Terraplanista já sabe disso. Né? Que acompanha o canal aqui. Já até já viu o vídeo aí com experimentos científicos mostrando, né? Que a Lua tem luz própria. Né? E se eu contar para você, meu amigo, né? Que na verdade, o Sol não está iluminando a Lua. E sim alimentando a Lua. Exatamente. Ele não está iluminando. Ele está alimentando a Lua com radiação eletromagnética. E a Lua, por sua vez, absorve essa radiação eletromagnética e transforma ela em luz. Em luz própria, né? Pela termoluminescência. Então, não é todo o chão lunar que tem essa propriedade termoluminescente, né? A gente vê partes aqui que não tem, ó. Que não tem, né? E outras partes, sim, conseguem absorver a radiação eletromagnética emitindo luminosidade. E outras partes conseguem, conseguem iluminar muito, mas muito, conseguem emitir muita iluminação, né? Então, a Lua absorve a radiação eletromagnética do Sol e transforma em luz através da termoluminescência. O nosso canal aqui foi o primeiro que apresentou, né? Ah, esse estudo, né? Então, assistam aí. O primeiro canal em todo o YouTube. Brasil, o internacional. Foi o nosso canal aqui. Então, pesquisem aí. Eu vou deixar na descrição pra vocês, né? O vídeo sobre a termoluminescência. Então, é incrível, pessoal. Porque é algo novo que não nos foi ensinado. O bom da terra plana é isso. A gente pesquisa, a gente descobre as coisas. Isso é maravilhoso, né? Desperta a nossa curiosidade, o nosso instinto por pesquisa. Isso é a ciência de verdade, né? Então, aqui a gente vê vários pontos aí emitindo luz. Deixa eu mostrar pra vocês outro vídeo. Tá? Aqui, ó. Esse aqui eu apresentei ano passado, ó. Ó, aqui você vê aquele mesmo ponto deste lado aqui. Foi filmado de outro lugar do plano terrestre, né? Olha aqui, ó. Mesmo ponto, aquele emitindo luz. Emitindo luz, né? Em vários lugares aqui, ó, sem emitir luz. E sem estar sendo iluminado. Isso que é o complicado aí pra teoria globular, né? Pô, se tem um sol gigante, cara, era pra... Pra suposta rocha aí, iluminar, estar completamente iluminada, né? E se eu contar pra vocês, meus amigos, né? Que acreditam no globo aí, como que você acha que foi criado a Lua aí no seu modelo? Você nem sabe, né? Você nem sabe, né? Vocês não conhecem nem o modelo de vocês. Deixa eu contar pra vocês, então. Na sua teoria ficcional de terra em forma de bola, né? Há mais de 4 bilhões de anos atrás, um asteroide gigantesco se colidiu com a suposta bola, com o suposto globo. E arrancou um pedação dele. E esse pedaço subiu, ficou orbitando ao redor do globinho e hoje temos a Lua. Você acredita nisso? Realmente você acredita nisso? Observe a Lua. Observe a Lua. Você acredita realmente nisso? Bom, se você acredita, eu não posso fazer mais nada por você. Mais nada. Então a gente vê vários pontos de luz. Esse aqui é incrível, né? Aí, emitindo luz. Porque a Lua foi alimentada com a radiação eletromagnética do Sol. E transformando essa radiação eletromagnética em luz. Luz própria. Através da termoluminescência. Incrível, né, pessoal? A gente vai trazendo aí mais pesquisas, mais detalhes para vocês. Então, confira o sininho. Vê se está ativado, pessoal. Muita gente reclamando que está perdendo a inscrição aqui no canal. E tem que se inscrever de novo. Confira aí. Vê se o sininho está ativado. Se puder, deixar o like aí para fortalecer o canal. Agradeço demais. Certo? E é incrível, né, pessoal? A gente observar a natureza. A criação do nosso Criador. É algo maravilhoso, né, pessoal? Maravilhoso. Certo? Então, lembrando que hoje à noite temos aí uma super live às dez e meia. Vamos abordar vários temas com convidados muito especiais. E você é meu convidado também. Certo, pessoal? Então, às dez e meia a gente começa a nossa live aí. Já é uma tradição todos os fins de semana na Terra Plana. Certo? A gente vai ficando por aqui. Lembrando, a Lua tem luz própria. E o Sol não está iluminando ela. Está alimentando ela por radiação eletromagnética. Certo, meus amigos? Estamos juntos e até mais tarde. Valeu! Tchau! 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 Tchau!